Olá, Santa Bárbara do Oeste, região, olá Brasil! Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV, SB Notícias ao vivo. Olha, hoje é dia 9 de janeiro de 2020, quinta-feira. A partir de agora tem o Nilson Araújo trazendo informações do Brasil e do mundo, da nossa cidade de Santa Bárbara do Oeste. Muita informação, prestação de serviço para você, tá? Coloca aí o WhatsApp já, esse é o nosso canal para você mandar fotos e imagens 997824426. Participe, que seja o nosso repórter! E vamos que vamos, né, que estamos aqui no ar já para mostrar aqui as informações. Olha, se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você aí dos vídeos postados aqui no nosso canal. A polícia militar de Americana estourou na tarde de ontem mais um bingo clandestino. Esse bingo já foi vistoriado, né? Já foi... a polícia já teve no local, foi fechado, só que abriram novamente na mesma rua, 20 metros de distância do antigo endereço, né? Do imóvel, do antigo imóvel. A polícia militar realizou, cercou ali o imóvel e na casa foram localizadas 18 máquinas ligadas, 9 jogadores e 2 pessoas responsáveis pelo bingo. O que aconteceu? Todos foram levados para a delegacia, foi lá na Vila Medon, né? Beleza, foi lá na Vila Medon, em Americana. Mas que coisa, hein? Olha, quem pratica exercício físico, atividade física na Academia ao Ar Livre, ali na região do bairro Planalto do Sol, aqui em Santa Bárbara do Oeste, tem de passar pelo meio do mato, o que aconteceu conosco. Veja aí, ó. Olha a situação que está ali ao lado da UBS Eliseu Vila, esse é o campo do Areião. Olha aí, lá no bairro Planalto do Sol. Sem condições. Período de férias e a criançada sem poder brincar. Rua Natal, Rua Belém. A prefeitura foi lá, fez a capinação, a roçagem do mato que fica no postinho ali do lado, só que não fizeram na parte de fora, que é a parte ali do campo, da Academia ao Ar Livre. Agora, nesse período de férias, impossível a criançada brincar. Sem falar também da situação, olha só o ciclista que passou lá, né? Como é que faz, ó? As árvores estão desse jeito, ó. Aí tira o direito de ir e vir do cidadão. Será que a prefeitura não está vendo? Cadê os vereadores nessa hora para fazer aí os seus requerimentos? Se soltar uma onça ali dá briga, hein? Meu Deus! Período de férias impossível. Como é que faz para os moradores ali desfrutar? E é um lugar muito bom, viu? Um lugar ali muito aconchegante, onde as famílias, os moradores, aproveitam aí o finalzinho de tarde, início de manhã para fazer suas caminhadas. Mas desse jeito aí não dá para ficar não, viu? Olha aí, prefeitura, secretaria de meio ambiente. Sem falar que faltam lixeiras aí nessa Academia ao Ar Livre. A gente pede aí providências por parte do órgão competente aqui da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Rua Belém é essa aí, viu? Rua Belém, paralela com a Rua Natal, no bairro Cidade Nova. Ali tem a rua de entrada, Rua Teresina, que é a rua da UBS que eu falei para vocês, tá? A gente pede providências por parte aqui do município de Santa Bárbara do Oeste. O internauta sugeriu e o Nilson Araújo foi lá. Essa reportagem foi feita hoje pela manhã, hein? Estive lá hoje pela manhã. A polícia militar de Americana estourou aquele bingo, né? Que ocorreu lá em Americana, na Vila Medon. Você vê aí, teve também essa prestação de serviço lá do bairro Planalto do Sol. E saindo aqui da cidade, vamos para Nova Odessa. Acidente de trânsito. Rapaz do céu! Esse motociclista aí, ele nasceu de novo, hein? Tem imagens, pode colocar para a gente. Foi na manhã de ontem, por volta das 10h40, né? Imagens do acidente registradas por uma câmera de segurança instalada na viatura da Guarda Civil Municipal mostram o momento do acidente, o impacto que impressionou. Esse carro branco aí, ó. Olha como é que é. Olha o pego, rapaz do céu! O pescoço do cara lá, meu Deus, não aconteceu nada com ele. Ferimentos leves, né? Dá para subir o áudio, aumenta o áudio aí. Olha, ouça o... Não só veja, mas ouça o impacto que foi gravado com essas câmeras de segurança. Agora esse carro aí, ó. Meu Deus, hein? O cara buzinou antes. É, a motorista fez uma conversão irregular, viu? Conversão irregular. Ela disse que estava distraída. Não pode, né? É o que eu falo para você, viu? O acidente que ocorreu ontem aqui em Santa Bárbara do Enso, esse daí foi na Avenida Ampério Gazeta, né? Sentindo Sumaré. Essa motorista realizou essa conversão irregular para entrar ali em outra avenida, que acho que é a Edi, né? A Edi de Freitas Criciúma, e atingiu esse motociclista. O impacto da colisão repercutiu muito aí nas redes sociais, hein? E o motociclista sofreu ferimentos leves. Mas é o que eu estava falando. Ontem, a falta de atenção no trânsito brasileiro, no trânsito da nossa região. Ontem, aqui na Avenida Pedrosa, aquele acidente que ocorreu lá com aquele Uno, o cara que estava lá com o carro alugado, acabou passando lá o sinal de pare. E aí, a moça que estava dirigindo esse Uno, um maior susto, né? Porque o celular, o pessoal dirige com o celular na mão, vendo mensagens, o WhatsApp. Ó, meu povo, é coisa de um minuto. Isso aí pode acontecer em segundos, na realidade, não. Uma distração que você tem aí no volante, pode resultar aí, né? A vida, a morte de alguém no trânsito, que é o que acontece nas rodovias, o que tem de acidente que ocorre devido à distração, imprudência por parte dos motoristas, é inacreditável. E a maioria delas, a maioria desses acidentes, das causas desses acidentes, é por distração, imprudência. O cara está lá, vendo o celular, o WhatsApp, né? Meu Deus, estaciona ali o veículo, né? Seguramente ali, põe ali no estacionado, veja. Não atende o celular, jamais dirigindo. Ah, não vai acontecer comigo. Ah, nunca aconteceu, mas pode acontecer. E numa cena dessa, pode vir a ser gravíssimo, né? O acidente, tá? Então, a gente pede aí para que você tenha muita consciência no trânsito brasileiro, aqui, principalmente nas rodovias, nas avenidas da nossa cidade, né? A gente vê que tem falta obstáculos, falta sinalização, às vezes, por muitas vezes, mas falta também a consciência de cada motorista, falta responsabilidade para cada um, né? Com a vida não se brinca, né? Não se brinca jamais. Bom, por hoje é só. Obrigado pelo carinho. Valeu a todos que interagiram aqui junto conosco. A Giovana Kimi não perde um dia, né, Giovana? Um abraço para você. Giovana, tem uma mercearia, é isso? Um depósito de bebidas lá no bairro Cruzeiro do Sul, na principal. Um abraço para você, nossa internauta. A Maria Marta também, bom dia. A Maria Marta, a Regina, com o que mais aqui? O Erasmo, a Sônia Andrade, Silvinha Helena. Eu vi na TV, quase morri de susto na hora que eu vi. Pois é, o acidente lá de Nova Odessa, hein? É, então tá aí. Obrigado, gente. Valeu, valeu. Amanhã a gente se encontra aqui no Jornal, na TV SB Notícias. Continue se inscrevendo e lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho